E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal NextGames, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje A gente vai falar um pouquinho sobre o evento de junho, o evento que começa agora, dia 1º de junho E termina no dia 1º de julho, e no final do vídeo eu vou estar postando o novo gacha aqui do servidor global Então eu espero que esse vídeo consiga te atualizar de tudo, consiga tirar as suas dúvidas E deixe aí você pronto para esse evento aí, desse novo mês que está começando, beleza? Então galera, sem mais delongas, bora começar a nossa descrição Vou deixar um vídeo passando no fundo com as imagens na tela, para poder te facilitar a entender um pouco do que eu estou falando E eu conto bastante com a ajuda de vocês, deixando seu like e a sua inscrição, e a gente vai seguindo assim Galera, evento número 1 O evento número 1, ele começa no dia 1º de junho, e termina no dia 8º de junho, tá? É um evento de 5 dias, e você tem até o dia 15º de junho para concluir, beleza? Se você começar fazendo o dia 1º, no dia 5 você vai terminar Não vai haver mais NPC para você funcionando em pronteira, tá? Evento número 1, a gente vai ter que encontrar o Cvage e Ui em pronteira E aceitar a série de quests que ele vai dar aí para a gente, tá? Apenas um personagem por conta pode aceitar essas missões As seguintes missões podem ser aceitas de Oli the Savage Baby em pronteira Esse evento está disponível após o nível 12, por incrível que pareça Existem 5 tarefas consecutivas Depois de completar cada uma delas, você pode receber um Oli Lucky Gift Box, tá? Depois de completar a última tarefa, ou seja, a quinta tarefa Você pode receber o Piglet Doe Hot Blueprint, beleza? O Piglet Badge pode ser listado no trade durante o evento Depois de 30 de junho, ele não poderá mais ser negociado O Piglet Badge pode ser coletado após o dia 15 de junho, beleza? Tá aí, então, a nossa primeira sessão de evento Dia 1º de junho a 8 de junho É bem parecido com o evento da Cafra Que a gente já teve aí nesse mês de maio, beleza? Evento número 2 Durante esse evento, o primeiro personagem de cada conta Pode completar as missões do quadro de missão E receberá duas vezes as recompensas A cada 10 recompensas, você também poderá receber Piglet Badge e Magical Zhongzi São dois itens aí que fazem parte do evento, tá? A data desse evento é dia 6 de junho a 13 de junho, tá? Evento número 3 Assim como no Save the Baby está se juntando ao Dragon Buds Festival em Payon O grupo de Sticky Rice Puppets atacou Payon Durante esse evento, todos os dias, das 15h às 16h horário de Brasília 21h e 22h horário de Brasília Payon será invadida por Sticky Rice Puppets Derrote, então, esses fantoches pegajosos E você receberá o Piglet Badge Que eles roubaram do Save the Baby Bem como uma chance de conseguir o Zhongzi Baby Blueprint Ah, esse evento de número 3 Você pode usar a corrente, tá? É bem parecido com o evento da Cafra, que teve também Ao norte de Prontera Que a gente foi matar lá os monstros e ficou dropando o selo da Cafra, tá? Não há limite para a quantidade de itens que você pode receber O Zhongzi Baby Blueprint pode ser listado no trade Ou seja, você pode jogar ele no trade se você não quiser ele A data desse evento é 6 de junho a 12 de junho, tá? Diariamente, de 3h às 4h e de 9h às 10h da noite Evento número 4 Durante esse evento, vá até Payon e encontre a família Save the Baby Parece que eles querem receber você, aventureiro, como um convidado Você pode receber aqui um Piglet Badge e... Olha esse treasure map, tá? As recompensas serão redefinidas diariamente às 8h da manhã As recompensas do evento são limitadas por conta Apenas um personagem pode recebê-las a cada vez A data desse evento é de 20 a 24 de junho Evento número 5 O primeiro personagem da conta a eliminar, a concluir A Endless Tower pela primeira vez Terá as recompensas duplicadas Esse evento é limitado a 1 carácter por conta A data desse evento é de 24 de junho a 1 de julho Durante esse tempo, a gente vai receber recompensas duplicadas O evento número 6 é para quem gasta com cash Durante esse evento, o Olie Thanksgiving Gift Box E estará disponível em Big Cat Coin Shopping Ao custo de 15 BCC por item A data desse evento, 10 de junho a 19 de junho O evento número 7, ele também é por BCC, tá? Durante esse evento, o Olie's Treasure Gift Box Estará disponível na Big Cat Coin Ao custo de 30 BCC por item, limitado a 60 compras por conta A data desse evento é de 24 de junho a 1 de julho E para fechar, o evento número 8 Durante esse evento, a Fantasy Generator Fest Venderá o costume Moonlight Fightail Durante esse evento, você pode conseguir Ou não, né? Esse costume que é bem difícil de conseguir Data de evento, 13 de junho a 27 de junho, tá? Então esses aí são os 8 eventos Que nós teremos nesse mês de junho Lembrando que o evento de número 1 Até o evento de número 5 São eventos normais O evento 6 e o evento 7 É BCC Coin E o evento número 8 É a maquininha lá De caça-níquel, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido Qualquer coisa aí é só colocar nos comentários Eu vou estar respondendo aí com o maior prazer E fiquem agora com o novo Gachapon do mês de junho Grande abraço e até a próxima E fiquem agora com o novo Gachapon do mês de junho Gachapon do mês de junho Tchau